E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Uhul! Chega o microfone! Dessa vez eu vou ensinar você a ocultar sua rede Wi-Fi, vamos lá? Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Fibranet BR, a internet de alta velocidade, é a qualidade que você merece, consulte nossos preços, link na descrição do vídeo. Esse roteador foi cedido pela empresa Fibranet BR, beleza? Vamos lá? Deixa eu abrir aqui o navegador, vamos lá, o acesso é 192.168.0.1, ok, enter, beleza. Vamos lá, a minha opção, wireless. Na opção wireless, você tá vendo aqui, ocultar SSID, é o nome do seu Wi-Fi. No caso do meu está Cell, vamos ocultar a nossa rede, você clica aqui, salvar. Você pode ver aqui no meu smartphone, tá aqui a rede Cell, beleza? Já salvou, ocultou, agora vamos atualizar aqui pra ver se ela vai, vai lá, já sumiu automático, tá vendo? Agora pra acessar a sua rede, ninguém vai conseguir acessar, porque nem sabe que ela tá, que ela existe, né? Ela foi oculta, beleza? E para ensinar você a entrar na sua rede que você ocultou, só no próximo vídeo, beleza? É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, se inscreve no canal, hein? É nóis, Alan, fui! Eu vou continuar colaborando. Eu vou continuar colaborando.